Vai começar o tomate, fica aqui com a mática Hoje vai rolar um bate de bumbum Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade Seu popô vai dar nocaute em qualquer um E bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um beijo Vai tomar chuva de Vai começar o tomate, fica aqui com a mática Hoje vai rolar um bate de bumbum Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade Seu popô vai dar nocaute em qualquer um E bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um beijo Vai tomar chuva de